Mais uma aula aqui de rotacional aqui no Matemática Rapidola. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição que é Rapidola. Agora a gente vai resolver a seguinte questão. Mostre que f de x, y, z igual a y à segunda, z à terceira, i, mais 2xy, z à terceira, j, mais 3xy, z à segunda, k, é um campo conservativo. Mura, o que eu tenho que fazer para mostrar que o meu campo é conservativo? Basta você calcular o rotacional e o valor tem que dar zero desse rotacional. Então não esqueça, um campo é conservativo quando o seu rotacional vai de zero. Então vem comigo aqui. Vamos calcular aqui o rotacional desse campo aqui, f. Se você esqueceu, o rotacional você monta um determinante de terceira ordem da seguinte maneira. Você coloca aqui, i, bem aqui o j, bem aqui você coloca o k. Na segunda linha, o operador del. Quem é o operador del? Derivada de alguém em relação a x, derivada de alguém em relação a y e derivada de alguém em relação a z. Esse alguém aparece na hora que a gente resolve esse determinante. Aqui você coloca o p, o q e o r. Aqui, o p, y à segunda, z à terceira, o nosso q, 2x, y, z à terceira, e o nosso r, bem aqui, 3x, y à segunda, z à segunda. E para você calcular esse determinante, você pode utilizar a regra de Sahir e essa variante que eu gosto aqui, que é assim, quem está embaixo, aqui só nas pontas, você joga em cima, y à segunda, z à terceira, e aqui, 3x, y à segunda, z à segunda. Agora, um detalhe, esse i e esse k aqui, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então aqui você coloca o i e bem aqui você coloca o k. Agora eu vou ter que resolver esse determinante. E eu vou lembrar lá do ensino médio, que a gente faz as diagonais principais e as diagonais secundárias. Então eu vou ter essa diagonal aqui. Conselho, comece sempre pela derivada, e você já até pode fazer quando for pensando nas diagonais, essas derivadas. Por exemplo, vou derivar aqui, nessa linha bem aqui, em relação a z. derivada em relação a z, de z à terceira, será 3z à segunda. O y só repete. Vai ficar então assim, 3y à segunda, z à segunda, o expoente foi para a frente, diminuiu uma unidade, j. Aí você coloca bem aqui do lado o nosso j. Essa outra aqui, vamos derivar aqui em relação a y. Olha só, sempre a derivada na frente, você pensa logo nela. derivada em relação a y. Quando derivar em relação a y, vou derivar y à segunda. Que vai ficar como? Quando derivar y à segunda, 2 vai para a frente, diminui uma unidade. Vai ficar 2y. Só que tem número aqui, então vou ter que multiplicar. Vai ficar assim, 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter aqui, 6xyz à segunda, i. Agora vem aqui, essa outra bem aqui, vou derivar em relação a x. Derivada de x é 1, então vai ficar 2, coloca bem aqui o y, z à terceira e bem aqui o k. Olha só, essas aqui são as chamadas diagonais principais. Agora menos, coloca aqui, menos as diagonais secundárias, que são essas diagonais aqui caindo na sua esquerda. Vamos derivar em relação a x primeiro aqui. Derivada de x é 1, então vai ficar aqui, menos, abre parênteses, 3y à segunda, z à segunda, j. Não vai esquecer, eu já derivei aqui em relação a x. Agora, olha essa outra bem aqui, vamos derivar em relação a y. Derivada de y à segunda será 2y. Então vai ficar aqui, 2y, z à terceira, k. E por último, essa outra é a diagonal aqui, derivada em relação a z, em relação a z, de z à terceira, que será 3z à segunda. Só que 3 vezes 2, 6, vai ficar assim, 6, bem aqui, x, yz à segunda, i. Agora, eu vou operar com esses valores bem aqui e ver qual é o valor desse rotacional. Então coloca aqui, rotacional de f vai ser. Pode observar um detalhe bem aqui, que quando eu fizer jogo de sinal, me ajuda logo aqui, menos com mais vai ficar menos. Menos com mais vai ficar menos bem aqui. E menos com mais vai ficar menos. Só para não ter que escrever outra linha. E aí você pode observar que quando eu eliminei aqui os parênteses, já fazendo jogo de sinal, esse carinha bem aqui, esse carinha aqui, são opostos. Então aqui, zerote, zerote. Bem aqui também, esse aqui corta com esse aqui. Então zero bem aqui, zero bem aqui. E esse aqui elimina com esse bem aqui. O que isso quer dizer? Que o meu rotacional deu valor zero. E toda vez que o rotacional vale zero, o meu campo é conservativo. Agora eu gostaria de fazer a B. Olha o que ela diz. Determine uma função F tal que o gradiente de F é igual a F. Observe que a B quer saber o seguinte. Eu quero uma função F tal que o meu gradiente dessa F é o meu campo vetorial Fzão. Eu queria contar uma coisa para você. Toda vez que você fizer o rotacional do campo vetorial e o rotacional desse campo vetorial d0, ou seja, quando o campo for conservativo, existe sempre uma função F que o gradiente dessa F será o meu campo vetorial. Entenda bem. Aqui você tem um gradiente que é formado por derivada parcial de F em relação a x, derivada parcial de F em relação a y e a derivada parcial de F em relação a z. Esse é o meu vetor gradiente. E esse meu vetor gradiente tem que ser esse meu campo vetorial, queira ou não, é um vetor. Observe aqui, i, j, k. Esse vetor aqui na verdade seria y a segunda, z a terceira, vírgula. Aqui, 2xyz a terceira e bem aqui, 3xy a segunda, z a segunda. E eu quero descobrir que função F tem essa propriedade de gerar esse gradiente. Essa é a verdade. Olha lá o que você pode fazer. Esse cara tem que ser igual a esse, você vai igualar primeiro com primeiro, derivada parcial de F em relação a x tem que ser y a segunda, z a terceira. Aí você faz a mesma coisa aqui. derivada parcial de F em relação a y, segunda é igual a segunda aqui, que vale 2xyz a terceira. E agora você vai fazer a derivada parcial de F em relação a z e esse valor vai ter que dar 3xyz a segunda, o que é que eu faço? Eu tenho que descobrir a F, só que é uma F que será verdadeira aqui, aqui e aqui. Olha só o lance. Você calcula a integral de um lado e do outro lado, dessa maneira eu vou em busca da F. Por quê? Porque a integral de uma derivada é o meu conteúdo, ou seja, é a minha função F que vai sair daqui. Aqui você vai calcular a integral em relação a x. A integral de y a segunda, z a terceira, que é um número, em relação a x, será x, y a segunda, z a terceira, mais uma constante que poderá depender da letra que não é aqui. Se aqui eu estou fazendo em relação a x, essa minha constante poderá depender aqui de y e de z ou de ambos, não importa aí. Então é assim que você coloca o esquema. Não vai se perder. Isso aqui é uma constante sai, teorema de Namarra, ficou a integral de 1 bem aqui e a integral de 1 é x e aí a ordem dos fatores não altera. Você vai fazer o mesmo esquema agora aqui. A integral de uma derivada é o conteúdo, ou seja, a minha F, esse 2 sai, 2 vai sair e vai ficar, estou fazendo a integral em relação a y. Então x também sai, z a terceira sai e a integral de y elevado a 1 é y a segunda sob 2, mais uma constante que poderá depender, no caso aqui, de x e de z. Aqui eu posso até eliminar e observe que essa expressão aqui é a mesma que essa, x, y a segunda, z a terceira é a mesma, só para a gente não ficar copiando à toa, é a mesma situação esse pedaço aqui. Aqui, ó, a vai ficar f, você coloca f, porque a integral de uma derivada é o conteúdo, é a própria f, o número 3 vai sair fazendo em relação a z, vai ficar assim, ó, 3, x, y a segunda, z a terceira dividido por 3. Você aumenta uma unidade em relação a z, aumenta uma unidade e divide pelo próprio expoente, mais uma constante que poderá depender aqui de x e y, já que estou fazendo em relação a z. Aqui vai cancelar e agora eu preciso dizer qual seria uma condição, ou seja, quem seria a minha f que satisfaz a primeira, a segunda e a terceira? E aí, nesse caso, é rapidola. Basta você observar quem apareceu aqui. Se tiver gente diferente, vai entrar aqui, mas no caso, apareceu a mesma expressão, essa, essa e essa, a mesma expressão nos três. Então, a minha função seria essa bem aqui, ó, essa é a minha função, x, y a segunda, z a terceira, mais uma constante, no caso aqui é a constante para depender, né, ao mesmo tempo, né, passar de fazer essa, essa e essa aqui, só sendo um número mesmo. Então, vou colocar aqui mais um c, mais uma constante e essa aqui é a minha função. Entenda bem, essa minha função aqui, se você achar o gradiente dela, esse gradiente dessa função vai dar o meu campo vetorial. É isso que você tem que entender. Quando o campo for conservativo, ou seja, quando o rotacional for zero, existe uma função f chamada de função potencial. Essa aqui é a função potencial. Se aparecer na prova perguntando, determine uma função potencial, é essa f aqui, que o gradiente de f é o meu campo vetorial. Quer saber mais sobre cálculo? Acompanhe aqui o canal Rapidola. Calma, não vai embora. Se você gostou dessa videoaula, sempre se ligue aqui no canal Rapidola, eu sempre tenho conteúdo para você. Se você resolveu, decide na sua vida, que quer aprender matemática, o Rapidola vai te ajudar. Não esqueça, deixa sempre seus comentários, seu joinha e se ligue no Rapidola.